Pessoal do canal da Amita, é eu de novo né, como sempre. Gente, eu vim falar uma coisa legal pra vocês, o Atos ganhou uma bicicletinha, eu vou contar um pouquinho desse milagre, dessa benção que ele recebeu. A gente tava aqui na frente brincando com as crianças, e aí a bicicletinha dele que ele tinha ganhado não andava, e até minha vizinha falou assim, ah, você podia comprar uma bicicletinha pro Atos. Eu falei, quando eu tiver uma grana eu vou comprar. E aí, na noite mesmo que aconteceu isso, a minha prima de Porto Velho falou, olha, tem uma bicicletinha aqui, você quer pro Atos? E aí eu falei, claro que eu quero. E aí ela mandou de Porto Velho pra mim, que é a capital com certeza, né? E olha aí as fotos e os vídeos, gente. Quem te deu a bicicletinha? A Keyla. Keyla. É a Keyla, fala Keyla. É Keyla. É, cadê a Keyla? Tá lá em Porto Velho, né? Dá tchau pra Keyla. Tchau. Fala obrigado. Pela bicicletinha. Pela bicicletinha. Keyla. Keyla. Dando um beijo pra ela, manda. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, tá seu vizinho. Cadê a bicicletinha? Cadê a bicicletinha? Vai lá, bicicletinha, vai. Vai lá pegar a bicicletinha, vai. Vai, bicicletinha, vai. Vai, bicicletinha. Vem. Vai, bicicletinha. Graças e paz, irmão Adete. Zarou? Zarou, tá novo. Tá novo. Ah, bicicletinha. Muita na bicicletinha, muita. Vai. Fala obrigado. Obrigado. Aqui, menina aqui, ó. Fala obrigado. Obrigado. Keyla. Pela. Aqui, fala aqui. Pela. Pela. Bicicleta. Tchau. Beijinho, manda um beijinho pra ela. Manda. Tchau. E aí, Patinha que trouxe. O que você ganhou? Ganhou. Uma bicicletinha. Pegatinha. É, cadê a bicicletinha? Pegatinha. Tá lá atrás, né? Então, ele fora já. Pede obrigado pra Keyla. Eu quero fazer o que? Obrigado, Keyla. Obrigado, Tia Dete. Obrigado, Tia Dete. Vai, vai, vai. Acelera, acelera. Eu não sei andar ainda aqui. A surpresa. Aqui, ó. Vai. Mulhinha. Vai isso. Só lembrando aqui nesse vídeo, como que Deus cuida de nós nos mínimos detalhes, né? O Senhor tem cuidado naquilo que a gente mais precisa. E eu agradeço aqui nesse vídeo a Keyla Miranda, minha prima, que deu essa bicicletinha pra ele, né? Agora ele não sai de cima da bicicleta. E agradeço a Deus, primeiramente, pelo cuidado da nossa família, né? O Atos tá recuperando. Vocês viram aí no vídeo anterior que ele passou no hospital. Ele tá bem, começando comigo agora. E você que já tá nesse vídeo, se inscreva, deixa seu like e vamos... Me ajude a bater mil inscritos, tá bom? Tchau, gente. Um abraço.